Olá, meu nome é Letícia Girotti Bestel, eu estudo tecnologia em radiologia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, faço estágio no Complexo Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. Eu, juntamente com a minha colega de estágio, a Maria, e os supervisores e físicos médicos do HC, a Jéssica e o Renato, fizemos esse estudo e denominamos como a qualidade da imagem e redução de dose em radiografia digital, um paradigma para otimização. Então, o que vai ser falado nessa apresentação? Qual foi a pergunta-problema que utilizamos para iniciar o estudo? A introdução, o objetivo, os materiais utilizados, os métodos utilizados, os resultados e a conclusão que tivemos. A pergunta-problema que fizemos foi o quanto podemos modificar na técnica para que se otimize a dose, mas mantenha-se a qualidade da imagem. É uma pergunta ampla e bem abrangente, porque ela é feita desde que usamos a radioionizante para o diagnóstico. Na radiologia convencional, sabemos que a mudança da técnica, ela interfere sim na qualidade da imagem. Será que na radiologia digital, a mudança da técnica, ela interfere na qualidade da imagem? No sistema de radiologia digital, a resposta é linear, ou seja, não existe uma sobreexposição ou uma sub-exposição. Ela é linear. Então, será que podemos otimizar ainda mais a dose na radiologia digital? O princípio que pegamos para a otimização da dose é a redução do tempo. Na radiologia convencional, a redução do tempo é feita aumentando a sensibilidade do filme, do sistema telafilme. Quanto mais rápido era o filme, menos tempo precisava ser exposto. Então, a gente modificava a técnica por causa do filme que era utilizado. Maior velocidade, uma técnica com tempo menor. Na radiologia digital, temos o controle automático de exposição. Ele determina o quanto de exposição uma imagem precisa ter para ser adquirida. Nosso sistema de radiologia digital possui a sensibilidade variável. Ela segue o mesmo princípio da radiologia convencional. A única diferença é que ela regula, ela ajusta as células do receptor, de forma que ele receba mais ou menos exposição. Sabendo desse parâmetro, o objetivo desse estudo é avaliar o impacto de alterações no valor de sensibilidade ou valor S, como é dado no sistema, em um sistema de radiologia digital, de forma a aperfeiçoar o uso desta ferramenta, visando manter uma boa qualidade de imagem em doses mais baixas. O ajuste do controle de sensibilidade, do valor de sensibilidade, ela não é tão usada, não é tão utilizada e não é tão conhecida. Então, esse também é um dos objetivos desse estudo. É aperfeiçoar o uso dessa ferramenta. Que não sabem usar, que não tem o conhecimento de como ela interfere na qualidade da imagem e na dose do paciente. Então, para a aquisição das imagens, foi utilizado o equipamento de radiologia digital direta do modelo Digital Diagnostic C50, marca Philips. O detector é de modelo PaxScan, 4.336 watts, com uma matriz de 2.869 x 2.874 pixels. E o tamanho de cada pixel é de 148 micrômetros. O detector, o bulking do detector, tem uma grade de estalhamento com razão de 12 por 1 e 44 linhas por centímetro. O filtro do tubo de 2,5 milímetros de alumínio. Para calcular a dose que era emitida do tubo, foi usado a câmera de ionização de placas paralelas do modelo VacuDAP, ou M, marca VacuTec, que é acoplada na saída do tubo do colimador. Essa é a imagem de um modelo semelhante ao que a gente tem no HC. Aqui foi onde foi colocado o simulador, que logo veremos nas imagens. Esse é o simulador de abdômen. Ele é feito de parafina e resina epóxi. E ele foi posicionado de acordo com como é feito o exame de abdômen na rotina do serviço do hospital. Primeiramente, as aquisições das imagens foram feitos os testes de controle de qualidade do equipamento. Foi posicionado o simulador para o exame de abdômen de acordo com como é feito o exame no hospital. Adquiridos quatro imagens com o mesmo controle automático de exposição, o mesmo KV e o mesmo IAS. As imagens foram feitas variando o valor de sensibilidade, ou valor S, que é apresentado no sistema como S200, S400, S800 e S1000. O S400 foi pego como referência, pois ele é o valor definido pelo sistema como padrão, pois ele é equivalente à velocidade 400 do sistema telafilme na radiologia convencional. Após as aquisições das imagens, avaliamos pelo software livre o ImagenJ, onde posicionamos duas ROIs, que é a região de interesse para o estudo, nas imagens das aquisições. Então, aqui está uma das aquisições, onde a ROI número 1 é posicionada na estrutura que representa o rim, e a ROI número 2 está posicionada onde representa o tecido. Para avaliar a qualidade da imagem, usamos as grandezas razão-sinal-ruído e a razão-contraste-ruído. Para avaliar a dose emitida para o paciente, usamos a grandeza produto-dose-área, que é o DAP. E também foi possível avaliar o índice de exposição, que dessa marca, ela é dada como EI-S. A razão-sinal-ruído, ela quantifica o ruído presente na imagem, baseado na razão entre o sinal médio de uma estrutura, S, e o seu respectivo desvio padrão, o sigma. Quanto maior a razão-sinal-ruído, menor o efeito do ruído na visualização da imagem. Quanto maior a razão-sinal-ruído, menor o ruído na imagem. Quanto menor a razão-sinal-ruído, maior o ruído na imagem. Ela é definida por essa fórmula, S divididos por sigma. A razão-contraste-ruído, a RCR, avalia a relação entre o contraste na imagem e o ruído relativo. Pode ser considerada uma grandeza que aperfeiçoa a qualidade da imagem. Ela não é afetada pelo processamento da imagem e é uma grandeza mais relevante para ver a qualidade da imagem. Ela é definida por essa fórmula, onde SF é o sinal de fundo da imagem, menos SO, que é o sinal do objeto, e sigma, que é o ruído do fundo da imagem. O produto doseária, o DAP, ele é definido como a média de Kerma no ar, multiplicado pela área transversal do feixe de raio-x. E a sua unidade é dada em gray por centímetro ao quadrado. Ele é usado na dosimetria do paciente e é um importante instrutor de dose, pois ele pode ser convertido em dose absorvida ou dose efetiva. O índice de exposição, que no sistema é dado como EI-S, ele é possível comparar exposições semelhantes do mesmo órgão com a mesma qualidade de radiação. Ele só se aplica à qualidade do feixe. Então, em uma aquisição é feita com a mesma exposição. E qual que é a qualidade do feixe que foi adquirido no final, na imagem final? Ele é dado no sistema. Então, aqui estão os resultados. O valor S, 400, ele foi necessário um valor de EMS de 1,13 para a formação da imagem. Foi dado um DAP de 7,2. Uma razão Sina Ruído do Rinho de 15,64. A razão Sina Ruído do Tecido de 25,53. E a razão Contraste Ruído de 17,35. Quando diminuímos o valor S para 200, é necessário mais exposição. Então, de 1,13 vai para 1,73. O DAP, ele aumenta de 7,2 para 12,03. A razão Sinal Ruído, tanto do rim quanto do tecido, ele aumenta. Então, razão Sinal Ruído maior, um ruído menor. Nesse caso, nos dois casos do rim do tecido, o ruído, ele diminuiu. E a razão Contraste Ruído, ela aumentou. Significa que a qualidade da imagem também aumentou. Quando mudamos de S400 para S1000, é necessário 0,81 de EMS para a formação da imagem. Foi necessário bem menos exposição para a formação da imagem. Com isso, o DAP que foi dado foi de 4,7. Então, de 7,2 foi para 4,7. A razão Sinal Ruído nas duas estruturas, elas diminuíram. Então, a razão Sinal Ruído menor, o ruído é maior. Então, aqui, nos dois casos, o ruído, ele aumentou. A razão Contraste Ruído, ela diminuiu. Significa que a qualidade da imagem também diminuiu. Mas, como podemos observar, no S400, que é o valor referência, o valor padrão dado pelo sistema, foi de 17,35. E a razão Contraste Ruído, perdão, de S.1000, foi de 17,47. Então, não teve uma redução tão grande e tão significativa para a qualidade da imagem. Aqui, como podemos ver na tabela 2, as variações percentuais da razão Sinal Ruído no tecido, da razão Sinal Ruído no rim e da razão Contraste Ruído. Pode ver, a diminuição percentual, ela não é grande. Mas, o aumento no DAP, ele é de 67% na dose para o S200. Então, ele tem um aumento de 67,8% da dose que está sendo emitida para o paciente. Com o S.1000, tem uma redução da dose emitida para 34,72%. Na qualidade da imagem, a redução é pequena. Para o S.1000, ela é de menos 5,04%. Então, aqui, já conseguimos ver que não tem uma redução significativa nesses valores e nem nas imagens. Aqui, temos uma comparação de duas aquisições com valores de sensibilidade diferente. O A representa o valor de sensibilidade 200. E o B representa o valor S de valor 1000. Podemos ver, tanto nos resultados, nos valores dos resultados, quanto na imagem, que a qualidade da imagem não ficou significativamente ruim a ponto de ser descartada e feito um novo exame. Então, com o S.1000, ela pode, sim, ser dado um diagnóstico. Então, as pequenas variações dos descritores de razão sinal ruído e razão contraste ruído em relação ao valor de referência não apresentaram mudanças significativas visíveis na qualidade da imagem. Ainda é possível dar um diagnóstico a partir dessa imagem, mesmo que aqui foi dado que a razão, o ruído aumentou. Com isso, a qualidade diminuiu. Mesmo nos resultados, ela não foi uma redução significativa, não foi uma grande redução na qualidade, como podemos observar na imagem. Em um outro estudo, em um outro artigo, o autor, ele fez variação da sensibilidade combinando com a variação do KV. E em todos os valores de sensibilidade, o aumento do KV, ele fez com que o MS detectado diminuísse. Então, a dose fornecida ao paciente também diminuía. Mas isso não significa que a qualidade da imagem se mantinha boa. Por isso, a gente sempre tem que combinar uma qualidade da imagem boa com uma dose menor, a menor dose possível. Nesse estudo, a gente só avaliou a variação do valor de sensibilidade. O KV e o MS, eles se manteram o mesmo. Então, a nossa conclusão foi que alterações no controle de sensibilidade em radiologia digital, elas impactam em alterações significativas na dose de radiação fornecida ao paciente, mas não na qualidade da imagem. Teve uma redução, como foi dado nos dados, mas significativa ao olho humano, ela não foi perceptível, não foi percebida. Por isso, ela ainda pode ser dada como diagnóstico. Deste modo, o aumento do controle de sensibilidade contribuiu para a otimização da dose fornecida ao paciente nos exames radiológicos digitais, mantendo em vigor os princípios de proteção radiológica. Então, o nosso objetivo foi reduzir, otimizar a dose usando esse novo parâmetro, esse valor de sensibilidade, foi conseguido, foi adquirido aqui. A gente conseguiu otimizar a dose mantendo a qualidade da imagem, modificando a sensibilidade, a variação desse parâmetro da sensibilidade. Agradecemos ao Instituto Federal do Paraná, o IFE, que nos forneceu o simulador de abdômen para a aquisição das imagens. Essas são as nossas referências. O meu e-mail e meu telefone. E muito obrigada pela oportunidade de estar participando desse congresso.